E aqui vai começar, ok? 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 E agora eu vou fazer o número 3, 2, 1 E agora eu vou fazer o número 3, 2, 1 E agora eu vou fazer o número 3, 2, 1 E agora eu vou fazer o número 3, 1 E agora eu vou fazer o número 3, 2, 1 O que é isso? 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 O que é isso?